Música Criado em 2015, o Futebol pela Igualdade é um projeto que promove o empoderamento feminino através do futebol, utilizando do esporte como fonte de desenvolvimento pessoal e coletivo. Música Mais de duas mil meninas já se beneficiaram do projeto, que vai além do esporte, oferecendo workshops, formação de liderança e muito mais. Com a chegada da nova turma na Unifor, a iniciativa amplia seu alcance e promove a inclusão através do futebol. Pelo futebol eu aprendi muitas coisas além das habilidades dentro do campo, mas também eu aprendi a me comunicar melhor, a ter o espírito de liderança e a me desenvolver melhor, questão de fisicamente, mentalmente. Eu influencia bem bastante no meu físico, na minha saúde, questão da alimentação e no meu mental, também, porque as psicólogas elas dão apoio, né, pra gente. Conversamos com jogadoras, treinadoras e profissionais atuantes para entender como o projeto tem impactado positivamente a comunidade. Agora, com uma nova turma na Unifor, o Futebol pela Igualdade está pronto para receber mais participantes e continuar sua missão no empoderamento feminino. No núcleo temos mais profissionais, às vezes, do que propriamente atletas. Nós temos profissionais do serviço social, temos profissionais da psicologia, profissionais da comunicação, da nutrição, do próprio educação física, né, as profissionais de educação física. Então, a gente traz isso como temas transversais, inseridos dentro desse retângulo verde que a gente chama, né. Então, a gente tenta trazer pra elas todo o respaldo que elas precisam, pra elas entenderem que elas precisam dessa equidade, elas precisam dessa igualdade de gênero. Então, a gente traz com esse trabalho fenomenal de múlti, trabalhando a psicologia, trabalhando a nutrição, a gente traz que elas podem e devem acessar esses espaços, que elas devem ter o mesmo olhar que todos olham e também através da nossa estrutura independente. A nutrição, ela tem a missão de entregar a saúde através da alimentação. E as meninas, como atletas de futebol, a gente traz isso pra elas de uma forma que ajude elas a desempenhar melhor dentro de campo, que elas possam ter mais energia, ter mais disposição física pra o futebol que elas praticam. Cuidado com o grupo, que é trazendo pra elas informações, como é que elas podem fazer, o que é a nutrição, como é que elas podem se alimentar melhor em casa e o cuidado com cada uma delas individualmente. A gente para, faz avaliação física, vê se o peso tá legal, se a altura tá legal, desde as pequenininhas até as atletas de competições que a gente tem aqui na Unifor. E aí, pra cada um, a gente deixa, ó, a sua meta dentro da alimentação é essa. E fora esse cuidado com cada uma das nossas atletas, dentro e fora de campo, a gente traz também pra elas um lanche depois do treino, que a gente consegue dar como exemplo. Com mais de duas mil atletas já impactadas, o projeto FPI prepara-se para receber uma nova turma, oferecendo oportunidades para quem sonha em jogar futebol, toda segunda, quarta e sexta, de três a seis horas da tarde, no campus Society da Universidade. Para se inscrever e participar do projeto, basta entrar em contato por meio do direct do Instagram, arroba futebol pela igualdade.